O povo só sabe criticar Tanto recalque porque você consegue E eles não conseguem Vixe que esse daqui é babado Deixa eu ver Joaquim farpou na dragona Joaquim? Quem que é Joaquim? Joaquim farpou na dragona Deixa eu ver se eu conheço Ah então tudo bem Tá, vamos ver aqui Dragona da base ao topo A senhora das armas do Cidade Alta Micha chama Oh As vezes me deparo com tudo que conquistei esse ano E com tudo que passei E essas coisas me fazem refletir Que a nossa vida está em constante mudança Pô, mas aí você lança um 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 discurso genérico, Dragas Deixa eu deixar o like pra ela aqui As nossas ações Geram reações E que literalmente Colhemos o que plantamos Voltei ao Cidade Alta Exatamente um ano atrás Após uma deportação Que durou uma eternidade Voltei com muito foco E força de vantagem Tive uma primeira oportunidade Com meu cunhado Tucano Mas infelizmente Mas infelizmente não deu muito certo Ele é o... Qual é né Dragona Mas infelizmente não deu muito certo Aí eu peguei o negócio Dragona quando ela foi fazer Eu tive uma oportunidade Com o Tucano Mas infelizmente não deu muito certo Eu tive a oportunidade de fazer Você é um líder péssimo Um líder péssimo Criei um grupo de pista Com alguns amigos Deus, por favor É minha estreia Deixa eu bem quietinha Pelo amor de Deus Pec Obrigada Pec Pelo seu sub Por favor, Deus É estreia Uma coisa assim bem leve Energias boas 2023 Viado Se eu respondo Um babado desse Do jeito que eu quero responder Deixa baixo Melhor né E antes mesmo Eu só quero Eu só quero Pôr uma coisa aqui Tá gente O meu O meu O meu teaser Não é melhor E nem superior de ninguém Mas a gente não pode Não pode negar É um teaser Com muito contexto de RP Querendo ou não São lembranças Da Dragona Nesse ano Eu voltei Eu voltei Pro Cidade Alto Em dezembro do ano passado Depois de um ano Banida E comecei Do chão Como qualquer outra pessoa Pra hoje Estar com a faca de armas Então O teaser É sobre isso As mudanças Pra ter uma analogia Com a mudança No caso Que era A mudança da Bruna Em questão de plataforma É o anúncio Né Disso Quem não entendeu isso Gente Faça melhor Porra Duvido Você pode jogar Dez anos Que tu não vai fazer Mais RP Do que eu fiz em um É a realidade Mas gente Eu quero Por favor Ficar quieta Eu quero Gente Eu tenho um laudo Por favor Me deixa quietinha Porra Fica minha atenção Não viado Não assiste Em dezembro do ano retrasado É verdade Não assiste Porra Eu tô obrigando alguém a assistir Não assista Tô assistindo por quê? Queremos polêmica Não gente Pelo amor de Deus Gente Eu sou da paz Do amor Sou de Jesus Não né Bicha Eu vejo Sabe o que que me mata? Que eu já vou falar aqui Que eu não tô nem aí mais É Zecle Se fosse um bofe Fazendo um Ai É Não sei o que Não sei o que A história Continua Pá Um tiro Meu Deus Ia tá mamando o penca Mas porra É a Bruna Blince Né caralho Vamos Vamos Deixa eu ver uma coisa aqui Dos comentários Que eu sou Foi desativado Certeza que Um hate fudido em mim Certeza Então outro meu amor Ganhou seus minutos de fama aí Me criticou aí Todo mundo ficou Pronto ao seu favor Adorei Tá ótimo Viado Pra que não assista Bicha Ai Eu não aguento não Eu queria ficar quieta Mas eu não consigo Mesmo que eu pudesse imaginar Ganhamos uma oportunidade Oi Mineiro 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 Aqui só cabe amor Eu tô falando aqui Pro pessoal O menino tá criticando Meu teaser Mineiro Deixa eu dar um Vip aqui pro Mineiro Mineiro Eu tô falando aqui Pro pessoal Que Pra gente tomar cuidado Com o comentário Corrente Porque O pessoal me critica muito E eu não falo nada Então Então Mineiro Tipo assim Sabe como é Tô tentando aqui Habla Mineiro Pelo amor de Deus Que habla Mineiro Mineiro Que habla Não dá corda Pra esses gays Não Mineiro Não Mineiro Évinha Obrigada Évinha Pelo seu Ai calma aí Que eu perdi tudo Gente Habla Habla mesmo Tem permissão De cuidar de um local Abandonado Sem o forno Narinha Aquele foi o nosso Recomeço Vocês foram Essenciais O tempo foi passando E fomos conhecendo Muita luz Você é incrível Tamo junto Mineiro E mais uma vez Obrigada por tudo A minha vida mudou Com uma proposta Bom dia Draga Parabéns pelo retorno Você pode me explicar O que seria Gibirona É um desenho Do Dipirona Um desenho Do remédio Dipirona Gibirona Obrigada Pelos beats Bilizeira Tamo junto De agora cuidar Da minha própria Comunidade Mas nem tudo É um mar de rosas Conheci pessoas boas Mas conheci pessoas ruins Uau Fui ameaçada de morte Bombardearam Minha comunidade Sequestraram Meu filho Bombardearam Minha comunidade Aham Né Felipe Mulher Removido Com um acordo Com a Coronel Meimei Ela salvou a vida dele As coisas não pararam Por aí Sequestraram nada O outro Perdi minha comunidade Sofri uma Comunidade? Como assim? Ela quer dizer A fac dela? Na prisão E fui parar No hospital Em estado gravíssimo Com uma perda De memória Ah Dragão Ah Agora ele se tocou Me explica Como você perdeu 10 mil em live Agora ele entendeu Que a mamãe Vendeu a memória Recomeçou Fez todo um RP Que muitos players Não estão acostumados Ela fez um RP Começando do zero Sem memória Não conhecendo ninguém E que hoje Às vezes Ela trata um pessoal Meio esquisito Porque ela não lembra Agora que ele Caralho O RP Nossa Isso daqui é sobre A história do RP dela Nossa Mas ela fez o RP mesmo Agora que ele começou A entender Ela achei louso Alguém Para Paola Sendo cuidada Por uma família Incrível Juntamente Com meus filhos Streamer de RP Se só acabar Um RP acontecendo E meu namorado Quando achei Nossa gente Gente não Pera aí Eu vou ter que fazer Sem câmera cheia Pera aí Quando a gente Escutar uma fofoca Tá passada Que pariu Eu tô muito Tô muito enjoada É porque não tem highlight Gente Se tivesse highlight Bombava Porque a partir dali Minha vida Gente A vida é feita de mudança Gente olha Não Eu vou ter que mostrar isso Pera Será que eu posso abrir? Posso né? Gente olha a qualidade A diferença da qualidade De câmera Gente E eu Gente E eu só troquei a lente Mano é muito bizarro Eu só troquei a lente Olha isso Cara É muito loucura Eu tô chocada Entender Olha isso Gente olha isso Olha a diferença da qualidade É verdade Eu só troquei a câmera Só troquei a lente A câmera é a mesma Boluxo né Ele não tá acostumado com isso O nicho dele deve ser só Mulher não tem como eu ler esse comentário não Minha irmã Pelo amor de Deus Minha velha E obviamente Comigo não seria diferente Deixa eu falar uma coisa Aqui sério pra vocês tá Querendo ou não A gente é um número da hora É de pessoas Meio diferentes Entendeu? Vamos tomar um pouco de cuidado aí Com alguns comentários E deixa eu já pedir uma coisa pra vocês Tá gente? Eu É Vocês precisam entender Eu vou até tirar a câmera aqui Pra gente falar Mais perto Tá Hoje No Cidade Alta Eu tô fazendo um RP Que digamos que é um RP Alguém tem que fazer Uma parte chata Dentro do teatro Alguém tem que ser o vilão Alguém tem que ser o FDP Alguém tem que pensar em si Então assim Querendo ou não Às vezes Público não sabe Diferenciar isso Não só público Muitas vezes Criadores de conteúdo Não sabem diferenciar isso Então Você não é chato Só no RP Para de iludir teu público Vai tomar no teu cu Narigudo Por que que tu não me deu Sem subir ainda? Eu tenho que Eu te suporto Há anos Não me deu Não me deu sem subir ainda Por quê? Então assim Vamos tomar cuidado Não precisa ir xingar ninguém Eu já tô bem acostumada Gente Eu não me importo De ser a filha da puta Eu não me importo De ser cancelada Então não precisa ir xingar ninguém Em outras lives Não precisa Gente Eu gosto de ser a A demônia mesmo Eu sirvo bem esse papel Mas entenda o que é RP Tá? Sei com BRKK Eu vou te dar ban Olha que doença Viado Veio com 10 Tá? Estube pro Storm aí Vai Esse seu 02 falido aí Comentando no meu chat Sem subir BRKK Tomei vergonha na tua cara Vou nem falar seu salário aqui não Porque Eu me complico Gente né gente Hoje nós encerramos o ciclo aí Com o Facebook Tá? Foram dois anos e seis meses De muito trabalho Muita dedicação E muito foco E gente Só gratidão Dois anos e seis meses Que mudaram a minha vida E que realizaram muitos sonhos meus Oi Lenon Mas todo começo Ai não tinha visto o Lenon aí Olha o chefe Eu subi pra minha filha Tamo junto Oi minha filha Oi Rafa Ajuda o 02 falido do 01 falido Putz Oi Storm Tu se fudeu né Tá vendo Se tu tivesse comigo Tu pelo menos Não era falido Tem vaga Há vagas Viu Storm Começo gente Vai ser no dia 3 de janeiro Às 19 horas Oi Lenon Foda Dragona Não foi Parece que o vídeo foi mais longo Do que parece né chat Sim meu amor 4 minutos Tá louco Tá louco É porque você não tá acostumado A assistir tanto RP É um pouco além Do que você imagina Por isso que foi mais longo Acontece família Queria ficar quieta Mas o povo não me deixa O povo não me deixa Ficar quieta Bicha Eu queria ficar quietinha Mas o povo não me deixa Bárbara me trava Obrigada meu amor Pelo seu sob Tamo junto minha vida Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri